Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz, sejam bem-vindos ao canal do BRGAME, um canal exclusivo de games, dando consequência à série jogando as TV de tudo. Estou jogando agora numa Samsung de 29 polegadas, estou trazendo para vocês a F1 2001, jogando diretamente no Xbox clássico, olha o controle do Xbox clássico aqui, para dar um para vocês verem, o controle grandão, o controle do Xbox clássico, jogando diretamente no Xbox clássico, vamos lá, corrida, quase não dá para mim, vamos jogar direto aqui em cima, quase que não dá para mim trazer o jogo do Xbox clássico, o filme Xbox clássico deu um problema, aí eu levei lá na loja Thunder Gamer, onde que conserta os meus consoles retro, meus consoles antigos né, e lá também conserta consoles novos também, dá uma passadinha. O canal da loja Thunder Gamer é Alphagame, só vocês irem aí, o grupo Alphagames, vocês vão, eu sou inscrito deles, só vocês irem na minha aba canal lá, que vocês vão ver lá Alphagames, e eles tem a loja Thunder Gamer, que é onde conserta meus jogos retro, então conseguiu consertar, ainda está na garantia ainda, vamos ver como é que isso vai comportar, eu aproveitei e estou fazendo um teste e gravando ao mesmo tempo. Então vamos lá, sem muita enrolação, o que vocês querem vem aqui no Gameplay, então vamos jogar aqui ó, em homenagem ao Max Verstappen, Fórmula 1, e eu vou jogar com o Joe Verstappen, que é o pai do Max Verstappen, né, para quem não conhece, ninguém não está tão familiarizado com Fórmula 1, gosta de Fórmula 1, não está tão familiarizado, o Joe Verstappen é pai do Max Verstappen, que é o atual corredor da Fórmula 1, em homenagem também ao, a um inscrito chamado Stink, que é muito fã do, de Fórmula 1, muito fã muito fã do Fórmula 1, vou aqui no circuito de Spanfanklochamp, que é o circuito que eu mais gosto, né, vou fazer uma corridinha aí, espero que vocês gostem, lembrando que o meu canal, o objetivo do meu canal é compartilhar os jogos e consoles que eu tenho através de vídeo com vocês aqui. Então, com o objetivo também de, para aqueles que não conhecem o jogo, passar a conhecer, aqueles que já conhecem, matar a saudade, e os demais, de um noob jogar, simplesmente, é isso, é um canal simples, sem muita firula. Deu uma falhada aqui, não, 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 deu uma falhada aqui, ó, falhada. E não me engano o nome dessa coama é La Ruzina. A gente vai me enganar aqui. Vou passar da frente. E não me engano o nome dessa coama é La Ruzina. Não sei como a jintena mais prolongada, essa subida, né? Flitou o pneu ali, filho. Ó. Opa, bateu, encostou. O cara bateu em mim. Você vê que dessa vez o cara bateu em mim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Acelera. Apesar que eu tô falando aqui, gente, que o... É até homenagem a um inscrito do canal, que é o Stink, que gosta de jogos do Fórmula 1. Mas... Vemos jogando com o Joel Verstappen. Ele não deve estar gostando muito de jogar com o Joel Verstappen, porque... Esse ano ele tá torcendo por Leclerc, da Ferrari. Tá torcendo por Leclerc, da Ferrari, e o Max Verstappen tirou o Leclerc. Praticamente tirou. Com uma atrapassagem, tirou o pódio do Leclerc, né? Eu... Gosto muito de Fórmula 1. Torci pra todos os brasileiros de Fórmula 1. Quando tinha brasileiro na Fórmula 1, eu não torcia pra outros. Apesar que eu tinha uma simpatia muito grande pelo... Pelo Schumacher, né? Mas com a saída do Schumacher, eu fui mais a saída do Felipe Massa. Eu fiquei... O brasileiro ficou meio carente de... Não sei aí como é que vai se comportar futuramente aí. Espero que o Sérgio Sete Câmara consiga uma vaga, pelo menos pra representar o Brasil. Mas que ele vem, pelo menos, numa... Numa equipe que não... Que não passa vergonha também. Não adianta você ter um excelente piloto numa equipe que faz você passar vergonha, né? Eu espero que a esperança aí, o Sérgio Sete Câmara, consiga aí. Até o momento ele é piloto da Fórmula 2 e faz teste na Fórmula 1. É piloto de teste. Então, eu espero que ele... Que ele consiga aí. E aí tem o brasileiro. Então, nessa carência... E pela sapatia também que eu tenho. Uma pessoa que parece bem simpática com... É fã do Ayrton Senna. O que me cativou no... No Hamilton. Lewis Hamilton. É... Ele ser muito fã do Senna. Ele gostar muito do Senna. Ele entrou no carro do... McLaren. M4... MP4. Se não me lembra... MP4, barra 6. MP4, barra 4. Ele entrou e ficou emocionado com a McLaren do Senna. Então... E ele é fã mesmo. Ele é fã desde criança. Ele assistia. Eu era fã desde criança. Ele é fã desde criança. Ele é fã. E isso acabou me cativando também. Isso acabou... Suprindo um pouquinho a carença de não ter um piloto brasileiro. Então... É... Se ele... Se por acaso... O... O Brasília estiver na frente. Eu vou torcer para o Hamilton não ultrapassar. Mas... Olha a Ferrari aqui. Parece ser o Schumacher. É... Eu vou torcer para que o... O Hamilton não passe. Mas enquanto estiver... Aí está chovendo. Aí pessoal da Code Master. Já tinha chuva na época. Ó... Precisa dar uma olhadinha. Eu não vou colocar a visão do volante. Porque... Esse... Esse... Como você diz. Esse jogo aqui. Quando você coloca a visão do volante. Ele fica bem difícil mesmo. Não fica impossível não. Mas não vou colocar. Vou fazer um gameplay mais bonito né. Vamos ver. Ali. Deve ser David Putter 2001. Não sei se era o David Putter. Já... É um pobre Montoya. Tá usando a zebra. Tô na terceira volta. De quatro... De quatro voltas né. Esse controle treme pra caramba. Quando você tá passando. Tá vendo? A zebra treme muito. Não sei se é cidadão que vocês ouvirem. Entendeu? Os motorzinhos. O controle dele aqui. É bem... É bem sensível também. Qualquer... Beiradinha aqui na zebra. Ou na grama mesmo. Ele já acusa. Isso é do jogo ou do controle né. Ou os dois né. Os dois aliados né. Tem um controle bem sensível. Apesar de assim. Parece que não é muito anatômico. O controle do Xbox clássico. Mas... Mas assim. Com o tempo que você adapta ele. Ele fica gostoso. Dá pra ser... Também jogo de corrida. Jogo de corrida. Eu acho ele o... O caramba. Quase. Pista molhada. Quase que eu derrapo ali agora. Quase que eu jogo a corrida todinha pra cucuia. Ele... A resposta dele eu acho muito interessante. Opa. É. A pista tá começando. A chuva diminuiu um pouquinho. Mas alguns trechos ainda tá escorregadinho. Bem escorregadinho. Aí vocês vão falar assim. Poxa. Mas você correu com... Tanto pneu de chuva com pneu seco. E não aconteceu. Só derrapou um pouquinho quando... Não. Porque aqui. Se eu colocar no modo mais avançado. Aí fica mais... Mais complicado. Eu coloquei isso só pra mostrar pra vocês. Lembrando que a série Formula 1 tá aqui no canal. Vocês vão lá na aba playlist no canal. Clica aí na série de Formula 1 lá. Tem um Formula 1. Completinho. Né. Jogando em todos os consoles que tem Formula 1. E... É. Todos os consoles que tem Formula 1. É. Super Nintendo. Mega Drive. Playstation 2. Xbox Classic. Playstation 1. Xbox One. Playstation 4. Tudo aí. Dá uma olhada lá. É sério. Fórmula 1. Opa. Segura peão. Opa. Não posso perder a corrida logo com esse cara não. Então tá aí gente. Uma corrida... Eu gosto muito de jogo de Fórmula 1. Eu gosto muito de jogo de corrida né. Principalmente Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Tá aí a série. Jogando a TV de tudo. Tá ok? Eu espero que... Que o meu Xbox não volta a dar problema né. Espero que tenham volta a dar problema. Ele fez vários reparos. Inclusive ele vai mostrar um vídeo lá no canal dele. É... Fazendo o conserto desse Xbox aqui. Tá ok? Então fiquem com Deus e fui.